59. Essa é a última semana do mutirão que quer vacinar 100% das crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Durante o fim de semana, teve toda uma mobilização, mais uma vez, das nossas autoridades em saúde para dar conta de vacinar toda essa garotada. Por isso, vários pontos da nossa cidade ainda estão recebendo equipes da Secretaria de Saúde para que os pequenos sejam imunizados. No sábado, quem aproveitou o tempo firme para passear com a família no lago, teve a oportunidade de receber também as crianças aí, receberem as gotinhas. A gente acompanhou. Cartão postal de Cascavel, o lago municipal, também virou ponto de vacinação para deixar os pequenos, como o Heitor, imunizados. Se o Ministério da Saúde e os próprios órgãos internacionais verificaram que há essa necessidade, é porque há casos, né? Então, não podemos correr o risco de virar estatística. É uma gotinha só, mas foi preciso uma força-tarefa. Antes do mutirão da vacinação, apenas 35% das crianças de 1 a menores de 5 anos tinham recebido a dose. Depois que as equipes começaram a ir até as instituições de ensino, esse número subiu para 60%. Mas é pouco ainda. Precisamos fazer uma cobertura de 95%, senão o vírus chegando aqui, ele vai fazer um estrago. Ele vai fazer um estrago no seu filho, no seu filho que você não levou para vacinar. Mas é preciso proteger todas as crianças. E para ter 100% de cobertura, a partir desta segunda-feira, as equipes vão estar também nos terminais, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você precisa levar o seu filho nesse momento antes que termine esta campanha. Nós não podemos continuar disponibilizando apenas duas gotinhas para cada criança eternamente. Então, faça isso, temos que fazer o bloqueio para não permitir o reingresso deste vírus, que faz muito estrago, sim. A campanha termina no próximo dia 30 de setembro. Tá aí, gente. Então, tem mais essa semana para você aproveitar e imunizar as crianças. Se você de casa quer conferir quais os locais de vacinação contra a polio, acesse o nosso portal lá, o RIC+. Lá você encontra toda a programação do mutirão realizada aqui em Cascavel. Ah, não esqueça de levar a carteirinha de vacinação. Isso é importantíssimo, então, para o processo de vacinação, de imunização contra a paralisia infantil através da poliomielite. E aí E aí E aí E aí E aí